Bom, nós estamos aqui na Barra do Jucu, estamos aqui com Suzy Nunes, na nossa visita cultural, Zedano Vitavaris está ali, o poeta da Barra, Zedano está aqui em frente à Passa, Praça Pedro Valadares. Estamos aqui na igreja, e com essa senhora, qual é o seu nome? Ângela. Ângela. Ângela de quê? Ângela Maria do Nascimento. Ângela Maria do Nascimento. Você falou que você faz parte aqui da comunidade. Comunidade. A comunidade aqui, qual é a comunidade? Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória. Né, essa aqui, nossa, 1913 é o quê? É o ano dela, foi construída. Essa igreja foi construída em 1913. Em agosto ela faz 100 anos. Em agosto, que dia de agosto especificamente? Começa dia 17. Vai. Dia 17 de agosto começam as celebrações, vão ser celebrações, todos os dias vão ter a missa. A missa, né? Os padres que já passaram aqui, com nossos padres, são três padres. Então que dia que vai ser? Começa dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto de 2013, agora, 100 anos dessa igrejinha da Barra aqui. A igreja... Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória, né? Tá bom então, eu fico feliz de ter dado esse depoimento. Você mora aqui mesmo, na Barra? Aqui, na Barra do Jucu. Na Barra do Jucu, né? 47 anos. 47 anos. Então é a sua idade. É a minha idade. É, então, desde que nasceu. Fala aqui, quais são os moradores mais antigos da Barra? Olha... Alguns que já faleceram, outros que... Esse Pedro Valadares, quem foi? Pedro Valadares é... Olha, falar a verdade, eu não sei direito, assim. Ele é uma das famílias mais antigas, que é os Valadares. É os Valadares, né? Agora, acho que a pessoa mais antiga aqui, que tá viva, é a Dona Darcy. Dona Darcy. Darcy do Santos. É, quantos anos ela tem, mais ou menos? Olha, mais de 90. Mais de 90 anos? Que maravilha, hein? Tá bom, então, tá? E as celebrações, nós temos duas missas, todo mês. A última missa que nós vamos ter aqui vai ser terça-feira. Terça-feira, às 19h30, temos missa aqui. Ah, tá. Aí, costuma ter, aos domingos, celebrações, né? Celebrações, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, sempre de manhã, né? Aquilo aí... E os grupos de oração, toda terça-feira. A Igrejinha da Barra, que vai completar 100 anos, dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto de 2013. Muito bem, obrigado a você pelo seu...